E nesse vídeo aqui no canal Tecnodroid, eu venho te ensinar como você transmite um vídeo aqui do YouTube ou outra plataforma na sua TV, através aqui do seu celular iPhone, isso também vale para Android, mas eu vou mostrar aqui fazendo no iPhone. Você vai abrir um vídeo que dê para transmitir, quando é que o vídeo dá para transmitir? Em cima aqui aparece essa telinha, que você tem aqui a opção de gerenciar um outro dispositivo para mandar em outro dispositivo. Aqui no caso eu estou no YouTube, abri um vídeo no YouTube e apareceu aqui essa opção, no meu caso já está conectado na TV LG, aqui é a segunda opção, se eu clicar nela vai transmitir direto na TV, ou também dá para conectar no AirPlay ou Bluetooth, primeira opção. E também vincular com uma nova TV ou um novo dispositivo, vincular código de TV. Se não estiver conectado, primeiro de tudo você vai ter que vir aqui em vincular com código de TV. Você quer conectar na sua TV ou outro dispositivo, você vai vir aqui. Lá na sua TV vai ter a opção de vincular código com um dispositivo, lá vai aparecer um código. Você vai colocar aqui para vincular, depois vai aparecer aqui na lista o dispositivo a TV que você conectou, no meu caso aqui é a TV LG. Então ele vai transmitir para a TV aqui o vídeo que eu mandei. Essa é a dica de hoje aqui no canal Tecnodroid, como transmitir do seu celular para uma TV no celular Android ou iOS. Vou ficando por aqui nesse vídeo, se você gostou dá o like, se inscreve e ative as notificações. Quer receber as novidades do canal? Clica no link que eu deixei na descrição. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.